Senhor Jesus Cristo, você nos ensinou a rezar ao Pai em seu nome. Você nos assegurou que tudo o que pedíssemos nós receberíamos. Por isso, nos dirigimos a você com total confiança. Pedindo-lhe para nos dar a graça e a força de perseverar nesta tempestade. Para alcançar a paz e a segurança, antes que seja tarde demais. Essa é a nossa oração. Embora pareça impossível para nós, nós confiamos a vós para que nos dê tudo o que precisamos para nossa sobrevivência e nosso futuro. Ajude-nos, Pai, em nome de seu Filho crucificado e ressuscitado Jesus, para continuarmos a trabalhar juntos, para sermos livres, responsáveis e amorosos, para encontrarmos a sua vontade e fazê-la com alegria, zelo e coragem. Em Caná, a Mãe de Jesus foi a primeira a notar que não havia vinho. Pela intercessão de Maria, pedi-lhe para o Pai para mudar a nossa situação, como seu Filho transformou a água em vinho, da morte para a vida. Amém. A Mãe de Jesus foi a primeira a notar que nos dê tudo o que precisamos de Deus do 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 que precisamos de Deus.